MÚSICA Estava a ver um gajo a falar Numa série no YouTube Que juntam pessoas de vários Por acaso aquilo era sobre o gangue Nova York Estás a perceber? E estavam lá vários membros de gangues diferentes Aquilo basicamente era uma run table Que eles estavam lá Estavam a jantar E estavam em conversas uns com os outros E por acaso foi uma coisa super cordial Estás a perceber? Por exemplo, eu vi esse mesmo programa com pessoas que são a favor Que acham que a terra é plana Estavam a falar com cientistas E esse programa deu raia E eu vi isso e fiquei a pensar Isto é interessante Tu conseguires juntar figuras Numa mesa Para jantar ou almoçar Que tu aches que possam dar raia Estás a perceber? Não que as coisas corram bem Assim como exercício de abstração Sim, uma cena que tu consegues pensar Ok, isto vai dar raia Porque E depois a cena interessante é Não é eu estar a pensar Porque a pessoa é de esquerda Outra pessoa é de direita Porque um é isto É mais fácil Porque isso é fácil Eu estou a pensar Fazer um traço de personalidade das pessoas E depois a tua imaginação levar-te Ok E eu então decidi trazer Uma espécie de run table Com três figuras portuguesas Ah, mas tu trouxeste Trouxe três figuras Não fico pressionado Não, 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 tranquilo Trouxe três figuras portuguesas Que eu acho que se tivessem à mesa Depois até te vou dar um contexto Estás a ver como é que as coisas podem começar a descambar E tu vais tentar, tipo Argumentar Argumentar isso, exato Vais tentar dizer Não, isto não vai Ah, eu gosto Gostas disto? Se correr mal também Pois um gajo corta Primeira pessoa é o Marco do Big Brother Porquê? Recordo Foi o que deu o biqueiro Eu vou dizer o porquê Porque estamos a falar Vou tentar explicar o porquê De ter trazido o Marco Estamos a falar de uma pessoa Que Primeira edição do Big Brother Que eu tenho a noção Que foi Foi tipo Toda a gente via aquilo Eu era puto Mas tenho essa noção Que toda a gente Era falado Tipo o José Maria Acho que era José Maria Acho que isso ficou lendário Foi lendário E tu tens um gajo Que do nada Dá-te um biqueiro No focinho De uma gajo Mas o problema não é isso O problema não é isso O problema é que a gaja Leva com um biqueiro No focinho Doe-lhe tanto Porque a primeira coisa Que ela diz foi O Marco desculpa Estás a perceber? Ou seja Isso é sinal de uma relação Muito abusiva Não, não Mas hoje não estava numa relação Pelos bichos Ok, mas continua Já temos o perfil do Marco É um animalesco É um É conflituoso É conflituoso Conflituoso também Bruto Sim Militar Estás a ver? Ele é militar Ou ex-militar Sim Ele hoje em dia É Segurança privada E especial em contra-terrorismo Especialista em contra-terrorismo Estamos a falar de um gajo Que para dar ao estouro Com pessoas em defesa É besta Estás a ver? Segurança Quer dizer Estamos a assumir o Marco de 2000 O Marco entretanto Mas é esse Marco de 2000 Ter feito psicoterapia Eu estou a falar desse Marco de 2000 Pode ter melhorado Eu acredito nisso Não, não Mas isto como é uma situação hipotética Estou a falar do Marco de 2000 Ok, Marco de 2000 Ok Ricardo Sapinto Eu vou trazer os argumentos Que eu tenho aqui Porquê é que eu trouxe o Ricardo Sapinto Para a mesa Que foi Em 97 O gajo foi convocado O gajo não foi convocado Pela seleção Pelo selecionador português Que era o Arthur Jorge Na altura Sim Não foi convocado O gajo estava em casa Viu a convocatória Ficou fodido Sim Enfiou-se dentro do carro Da casa dele Até ao estágio Podia ter acalmado Não, não acalmou-se Continuou fodido Chegou ao estágio E fudeu as cores do Arthur Jorge O selecionador Ok Primeiro ponto Depois deu um muco Num árbitro Não foi? Não, isso foi o Nuno Gomes Nuno Gomes Estás a confundir? Ok, desculpa Segundo ponto Deu um soco ao Lietzer Mano, fudeu as cores ao Levezinho Lietzer, mano Deu um soco ao Lietzer Ou seja, é uma pessoa que tipo nunca É uma pessoa com problemas de anger management E tem um historial Entre aspas pessoal E para mim Não é por isso que escreveu isto E para mim O melhor 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 cena que o Sapinto Quase que fez até hoje Foi foder-te o focinho ao feira Que eu te ouvi dizer Que ele à entrada de uma discoteca Ia-te cascar Pronto, sim Tu vais obrigar-me a contar Eu quero saber É como eu estava à porta De uma discoteca Por acaso eu não me lembro Qual é que era Pronto, mas daquelas Do Algarve E estava ébrio Evidentemente E alguém do grupo Com quem eu estava Diz Olha o Sapinto Do outro lado É assim Eu não estou muito A par do Sapinto Exceto que Da figura dele Que foi jogador De futebol Do Sporting E da seleção E tudo mais Então refirmo À característica mais Distintiva Do semblante dele Que é o nariz E digo Alto e bom som Quem? O narigudo Nisso este nariz É tão grande Mas é um nariz diferente Parece já ter sido Pronto Aquela penca E do outro lado Da estrada Sapinto Eleva a voz Em tom ameaçador Não me recordo bem Do que é que disse Não vou estar aqui a inventar Essa vodka preta Bateu ou não bateu Francisco Preta não seria Mas era rasca Era vodka e era rasca Nessa altura Certamente Ok Pronto Temos estes dois Sapinto E Marco E a terceira pessoa Estive a pensar A terceira pessoa Espero que tenhas Antes de dizer Ok não Eu vou argumentar Sim Mas eu vou dizer A terceira pessoa Foi difícil Porquê? Ok Eu quis fazer assim Tenho dois gays Que são de facto Brutamontes Que tipo É para a porrada É para a porrada Dois machos alfas Dois gays Que supostamente Não arredam Pé de ninguém Supostamente Então eu tentei pensar Assim Não vou aqui Por mais um Brutamontes Senão perdo Um bocado A piada da coisa Fui buscar Assim a Jardim Ok Mas assim Achas que tem Pedal Eu não conheço Assim a Jardim É provavelmente Das mulheres Mais problemáticas Em Portugal Porque da Cinha Jardim Nem sei se conheço O nome Claramente Não sabes Quem é a Cinha Jardim Tem aquela cara Assim meio Era evidente Devias ter metido Era a Teresa Guilherme Não, não, não A Teresa Guilherme É uma senhora Eu acho Mas sabe instigar E o objetivo do jantar O objetivo do jardim Do jardim Do jantar Era dar-se tronto O objetivo do jantar É o seguinte Ela é intrigista A Teresa Guilherme Instigadora Morde o reino Acho que não Acho que a Teresa Guilherme Aqui destoava um bocado Porque a Teresa Guilherme Tipo ela de facto Consegue meter o rodelhozinho Mas é uma senhora Tipo Mete Mas sempre A manter A Teresa Guilherme Tem aquela personagem Esta gaja aqui É tão demitivo Ela quer é sangue Estás a perceber Ela vai Ela chama o pano de leirotes A dois gajos Que até Ela teve em tribunal A Associação Internacional De Gays e Lésbicas Motou-lhe um processo Ela tipo indireto Disse que Dois indivíduos Da casa dos credos Acho eu Não sei Um desses programas Foi em 2018 Ou seja A questão de Era para aí Casa dos credos ainda Ela é uma pessoa Que vive da passadeira vermelha Em Portugal Ela vive Ela vive do Getset Portanto A tua teoria é que Ela armaria estrondo Para ter Exato Ela era o chamado Gasolina Ela era aquela pessoa Eu gostaria sempre mais Da Terezinha Mas vou ouvir O teu contexto Contigo Toma o contexto É o seguinte Estou num restaurante Sim Está o Sapinto O nosso Marquito E a nossa Sinha Ok O Marquito está a comer Ok O Sapinto quer sal E diz Oh Marco Olha o sal E o Marco não ouve Porque está num restaurante Está muito barulho E diz O que é E o Sapinto O que é O que é Desculpa Estouras o microfone E o Sapinto diz O que é O que é E assim E depois o Marco diz O que é O que é E começam a armar E engalifões O Sapinto Como sabe que tem Uma persona Mais 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 mediática Mais conhecida Sim Pensa assim Não vou armar confusão Com este gajo Porque este gajo Também é Tipo É casca É casca grossa Sim Vou tipo Baixar um bocadinho Vou tipo Ok vou lhe dar esta E depois está lá assim Estás a ver A meter no eixo A dizer que ia ficar Vais-te ficar Estás a ver Ou seja Esse contexto Esse contexto Aí ia dar merda Mas Mas Pelo que dizes Da sim A sim Ia meter-se A certa altura Claro Assim é o chamado Gasolina Pois A questão é Eu pensei na transa Guilherme Estigadora Mas aí havia uma posição E no cenário Que estás a descrever Há uma posição Que é A da pessoa Que põe um contra o outro Mas não se envolve A terceira pessoa Tem que se envolver Não tem Não tem Tem Não tem Tem que ser uma pessoa É como aquelas cenas Nos filmes Em que começa uma porrada De bar O primeiro dá no segundo O segundo vai a dar no primeiro Falha e dá no terceiro E o terceiro tem que se meter Esse sentado tem que ser assim Eu acho que isso podia acontecer Também podia acontecer Acho que a Teresa Guilherme Não ia se envolver à porrada Mano é trezinha Foda-se Não a Teresa não sim A Teresa é tipo Uma figura maternal Já retratei A Teresa Guilherme Não se envolve A sinha Se calhar Alguém que se não tem Olha a pesquisar E se a sinha já anda Ao estorco Tem que ser tu Que as pessoas Não tem que ser Que a sinha jardim Foi para o estrangeiro Andar à porrada Não, não Trocar a sinha jardim Ah, pode Podemos trocar a sinha Eu trouxe a sinha Porque eu acho Que na minha cabeça A sinha ia ser Estás a ver aquela víbora Aquele amigo víbora Sabe aquele amigo víbora Que é tipo Tu estás a chatear O gajo vai lá E é aquele gajo que diz Epá, se fosse comigo Eu não admitia Isto é sinha Isto é sinha jardim Eu não admitia isto E depois acontece com ele Estás a ver E ele fica tipo Não digo nada Não digo nada A sinha era essa pessoa Metia Sabe o que é que podia ser? A Megan D. Stallion Quem é? A Megan D. Stallion No outro dia Deu um queca ao namorado Noivo Ela levou Ela levou Ela levou um balásio no pé Ah, ele deu-lhe um tiro Exato O Tory Lane Isso é que era uma pessoa Que se metia lá no bife Mas é isso Mas pronto E ela acho que é bem grande Ela é a Megan Mas imagina Nem sabia quem que era Sá Pinto nem o Marco Não sabia tipo O traço de personalidade Delos dois A sinha sabe que eles são Dois cães Eles querem tipo ir Estás a ver A sinha está ali Tipo olhar para aquilo E pensar Isto vai sair no jornal amanhã No jornal não Na revista de cor-de-rosa Está a ver Tem esse inside Que a outra não tem Mas vai proteger-se Não vai tentar Porquê que vai proteger-se? Vai proteger-se Ela vai tentar Pôr um contra o outro Mas não Ou então se calhar Como ela quer tanto Porque isto se calhar Vou ser um bocado Um bocado ingênuo Mas eu acho que uma pessoa Que vive Tipo Cláudio Ramos Vivem de passadeiras J7 J7 portugueses São pessoas que Pá querem aquele lugar Na fama Estás a ver? Tipo querem aquele bocadinho De fama Ou seja Estão a comentar a fama Para eles próprios Terem um bocado de fama Ou seja São pessoas que vivem muito Nessa base Até que ponto Até que a Sinha Não estava ali Porque a Sinha Acredito que seja Uma mulher burra Estás a ver? Para ela estar há tantos anos Nos bastidores E a comentar a coisa Deve ser uma mulher inteligente Ela estava ali No restaurante A olhar para aqueles dois A sentir a testosterona Tipo no ar Estás a perceber? E a pensar Epá E se eles começarem A meter no meio Amanhã saem nos jornal E acabei nos cornos Do Marco e do Sapinto Boa estratégia Sim E depois a Sinha Só é mediático Hoje em dia E vamos ser sinceros Só se fala da Sinha Quando ela tem afirmações estúpidas Tipo a Maria Vieira A Sinha é tipo uma Maria Vieira Tu só sabes Olha a Sinha Disse isto Sim, sim A Maria Vieira disse isto Pronto Mas aparecia outra vez Um bocado na Bailock Ok A Sinha levou nos cornos Do Marco e do Sapinto É um ótimo cenário Pá É isso que eu acho Acho que a Sinha Entrava aí bem Eu pensei Eu gostava que fosse mesmo Uma porrada a três Eventualmente a espalhar Para a mesa do lado Onde estava E há Eu te estou a ler uma notícia O Sérgio Gossi Em Cacinha Jardim Ademite episódios De pancadaria Muito recentemente Estamos a falar Estamos a falar De uma mulher Que sabe dar o seu estátulo Pois imagina Estamos a falar Era esse tipo de mulher Olha ok Ok Pronto Se assim Isto foi numa entrevista A probabilidade desta mesa Dar raia A WASH Atenção Essa mesa Poderá dar muita raia Então nesse cenário Que tu Não mas temos que ter Deixar sempre o contexto Estás a perceber Certo Podem ser todos amigos Mas nestes contextos Não eram amigos Olha só como estava aí Será que essas pessoas Conhecem na vida real E talvez Se calhar já tiveram os três Na mesma mesa E nada disto se passou Sim se calhar São muito amigos E se calhar Até estamos a falar E o Sapinto é um doce menino Mais ou menos Mas o mal Qual é que seria a banda sonora Desse jantar Que ouviu Banda sonora Boa cena Mas tu Podes fazer duas cenas na música Que é Tu podes meter uma música agressiva Para um cenário agressivo Ou uma música chill Para um cenário agressivo Que vai dar aquela comédia na coisa Se tu meteres sei lá Um Um drowning pool Gás a ver aquela Let the party Set the floor Let the party Isso aí pá Ok Está a haver porrada E está a haver porrada E está a haver uma música agressiva De cima Se tu meteres sei lá Um Pill me a grape Crush me some ice Estás a ver? Tipo uma Diana Kroll Acho que é assim que chama Tipo tu ias ver uma música super chill E porrada E sangue Menorah Jones Mas eu acho que a música de fundo Poderia ser O que é isso? Black Eyed Peas Não é só Black Eyed Peas Esse é o Pump It Black Eyed Peas Podia ser Podia ser Mas era a cena mais para vender Sim, sim Era a cena John Wick Ou então uma coisa engraçada Estávamos a falar de Personalidades Estugas Era aquela música De Islantes E estava tipo Estava pintado A dugular A dugular assim A jardim Estás a ver? Sonas assim